A polícia militar prendeu, vamos falar aqui de um vagabundo, é o tal de Madibu, Madibu, como é Lorena a pronúncia? Madibu, aí, oh meu Deus, oh meu Deus do céu, sim Lorena, isso aí é o que Dragon Ball Z, né que tu me falou? Eu conheço o desenho Dragon Ball Z, mas não sei os personagens, então esse Madibu do desenho ele é malvado também, é bandido, é? Vai me dar o histórico aí dele? Ele é bonzinho? É do mal, então vamos aqui pra outro Madibu, o malvado, ele andava com armas e drogas, Francisco meu filho, conte bem assim o que foi que esse Madibu ele fez, conte aí pra gente, rapaz, mas não, eu gostei, o patrão tá aí o Madibuzinho, salto o VT, salto o VT, salto o VT, daqui a pouco. A Força Tarefa conseguiu prender um dos traficantes mais procurados da zona sul de Terezina, ele foi preso em sua residência aqui no bairro Ilhotas, onde funcionava uma boca de fumo, ele conhecido como Madibu, porque ele é muito forte, estava dando um trabalho venado para os policiais, já havia sido preso outras vezes, mas agora a casa caiu. O Madibu, a gente chegou a informação pra gente que ele estava traficando aqui na região do Ilhotas, eles se auto-intitulam faccionados, pra gente aqui, pra Força Tarefa, pra Polícia Militar, não faz nenhuma diferença, não faz nenhuma diferença de facção A ou B ou que use tatuagem de sinal A ou B, pra gente aqui é um bandido e que a gente vai combater, é o que a gente tem feito, tem combatido no dia a dia, né, pra dar essa sensação de segurança ao Terezinense. E hoje foi tirado de circulação mais um traficante na cidade de Terezina, né, foi encontrado com ele uma arma de fogo, um revólver calibre 38, um iniciado, droga, maconha prensada e uma balança de precisão, e foi encaminhado pra central de flagrantes. Eles fazem uma espécie de lives aí com outros traficantes em outras regiões, até pra detalhar o andamento do tráfico, da criminalidade. É, eles têm toda uma sistemática de comunicação entre os membros da facção, né, esse material todo vai ser encaminhado pra delegacia especializada de tropeça indo pra DEPRE, vai ser feito mais uma investigação em cima desse indivíduo, e com certeza, aí pros próximos seis meses e nove, ele vai estar preso. Entendi, então o nome dele é Madimbu, que é um personagem, o Dragon Ball Z, é aquele que colocou no início, é da matéria, bota aí o desenho aí, rapaz, deixa eu entender o negócio aí, a situação. Mostra aí. Ah, tá. Madimbu, esse é o Madimbu do mal do desenho. Ele gosta de chocolate, né, Lorena, esse daí. Não, eu posso ficar falando essa frase aqui. Olha aí, olha aí, estão vendo aí, é o Madimbu também do mal, mas esse aí não gosta de chocolate nele, gosta de droga, gosta de cocaína. Opa, até que parece mesmo, né, olha aí, volta aí, olha aí, olha aqui, ele tem feito rapidinho, rapidinho. Olha aí, olha aí, é o Madimbu do crime, meu filho, Teresina. Agora pra ele dá vontade de cantar aquela música. Sabe qual música? A música da Maíza. Meu mundo caiu. No caso dele é A casa caiu A pau é